Bom, e aí eu convido ao gestor público, o Leres, para compartilhar conosco a sua experiência nos consórcios intermunicipais, no serviço de inspeção municipal como forma de valorização dos queijos artesanais em Minas Gerais. Por favor, por favor, Leres. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a cada um de vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento e, de maneira muito especial, agradecer ao João Albanês, toda a sua equipe da Secretaria, agradecer ao Gilson, agradecer a participação do colega Rodrigo nessa oportunidade de nos conhecermos, compartilhando experiências e, ao mesmo tempo, parabenizar toda a Secretaria de Agricultura, todo o governo do Estado, pela organização desse quarto seminário e de proporcionar aos mineiros, aos brasileiros, essa oportunidade, dessa ampliação das visões, da participação do setor público, o entendimento da própria sociedade, dos produtores, dos agricultores familiares, ou seja, de toda essa cadeia produtiva que envolve a água indústria, que envolve esse pilar fundamental, que é esse renomado bem material que a gente tem, que é o nosso queijo mineiro, e agradecer pela oportunidade de nos abrilhantar com esse brilhante evento, como tem acontecido nos últimos dias. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer pelo convite, pela oportunidade de nos fazermos presentes, mesmo que virtualmente, à casa ou ao trabalho de inúmeras pessoas, de inúmeras pessoas, de inúmeras produtores, de inúmeras pessoas que compartilham desse segmento, desse importante setor da nossa cultura mineira, da nossa sociedade mineira, que é a pecuária e agricultura. Então, nesse momento, meu nome é Léris Felizberto Braga, atualmente eu estou prefeito de Santa Bárbara, aqui na região central de Minas Gerais, a 110 quilômetros de Belo Horizonte, estou vice-presidente do consórcio de saúde localizado no município de Itabira e presidente da Associação Microrregional do Médio Rio Piracicaba e do Consmep, estão localizados com sede no município de João Molevade. A nossa micro região do Médio Rio Piracicaba, ela é composta por 17 municípios, com uma população total de aproximadamente 395 mil habitantes. A cidade Santa Bárbara, do qual eu estou no governo pelo segundo mandato, está localizada no quadrilátero ferrífero do estado de Minas Gerais, é uma importante região do segmento econômico do nosso estado, em especial do minério de ferro, da extração de ouro, ou seja, das grandes riquezas das nossas Minas Gerais. Dentre as inúmeras atividades que a gente tem na nossa região, nós temos o segmento da agropecuária como relevante, um dos mais importantes quando se retrata a história da nossa região. O queijo Minas artesanal, ele já é consagrado em inúmeras regiões do nosso estado e, de maneira particular, aqui na nossa região, nós estamos num processo de resgate, de impulsionamento, de agregar, de formatar, de unir inúmeros agricultores e pecuaristas, do qual o nosso registro aqui será o queijo entre serras da piedade, a Serra do Caraça, ou seja, fazendo um breve relato da Estrada Real, desde o Santuário da Serra da Piedade até o Santuário do Caraça. O queijo entre serras, ele tem os municípios hoje de Barão de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas, todos juntos, juntamente com os produtores, para esse projeto, que tem a grande participação e a grande idealização da EMATER, junto aos produtores, e a Ivanito Senac Minas, nesse resgate de história, retrocedendo aos nossos 300 anos atrás, desde quando a fundação dos nossos municípios aqui. E, ao mesmo tempo, dentro dessa perspectiva de resgatar as raízes, de perceber que o leite, que perceber que o queijo, nas agriculturas familiares, nas pequenas propriedades, eles eram a grande razão de subsistência, de geração de riqueza, desde o nascimento dos nossos municípios aqui. Ao mesmo tempo, nos dias atuais, com essa pujança econômica da extração do minério de ferro e de outros minerais na nossa região, parece que essas atividades, elas perdem um pouco essa força econômica, em detrimento da outra atividade citada por mim. Porém, nesse resgate, nesse próprio resgate da necessidade do desenvolvimento, do equilíbrio, da sustentabilidade, do aspecto turístico, do aspecto de geração de emprego e renda, de entender os valores, os modos de vidas, os saberes, de trabalhar o quesito da segurança alimentar, vários projetos, várias coisas vão surgindo nesse momento, em descoberta, para que os nossos munícipes tenham a oportunidade da chamada diversificação econômica. Atrelando, assim, o queijo entre Serras da Piedade e Alcarácio, o queijo artesanal, há uma atividade que requer um modo cultural da nossa existência aqui, e reforçando, sobretudo, o aspecto do desenvolvimento do turismo e do desenvolvimento econômico do nosso município. O nosso consórcio, ele nasce no ano de 2014, a que o motivo do nascimento do consórcio foi a transferência dos ativos da iluminação pública para os municípios. Nesse momento, os prefeitos da região, junto à Associação Microregional, se uniram para que pudesse formar esse consórcio multifinalitário. Esse consórcio, que eu disse, localizado no município de João Molevade, ele abrange todos os municípios da nossa região, e os municípios têm a opção de consorciar ou não o nosso consórcio. Assim também, dentre as várias discussões com seus líderes, com os prefeitos de toda a região, dentre o trabalho da diversificação econômica, da sustentabilidade, de entender a riqueza mineral, mas ao mesmo tempo compreendê-la de modo finito, e nessa busca de alternativa econômica, dentre os projetos já iniciados e planejados na minha gestão a partir de 2017, foi o serviço de expensão através do consórcio iniciado em 2017. Nesse momento, nessa formatação, onde se pensava o serviço de expensão como uma atividade desenvolvida para cada município, nesse limitar de fronteiras do serviço de expensão municipal, e na oportunidade de alcançar outros mercados, tendo em vista o mapeamento das águas indústrias do nosso município, começou um esforço, uma caminhada, juntamente aos prefeitos, lideranças da região, envolvendo a EMATER, envolvendo todo o segmento da sociedade, associações comerciais, os produtores, para que a gente pudesse formatar, de um primeiro modo, através de uma carta de objetivos, onde um compromisso fosse firmado para materializar o serviço de expensão consorciado. A partir desse momento, nós iniciamos um trabalho, do qual houve o levantamento de dados, houve um momento de sensibilização das pessoas, e entre os quais, citando também, a diferenciação do serviço de expensão, do serviço de vigilância sanitária dos próprios municípios. E nesse debate, se fazia, não só o alcance dos mercados, fora do próprio território onde estava a agroindústria, mas também colocando a questão da segurança alimentar e das exigências dos órgãos de controle, seja através do IMA, seja através do Ministério da Agricultura, seja através de outros órgãos de controle, para que a gente pudesse se estabelecer numa fonte promissora de saídas e de alternativas, de boas práticas, para estabelecer e garantir essas atividades econômicas. Nesse sentido inicial, um dos grandes desafios observados, aqui um pouco diferente, relatado pelo Rodrigo, no que diz a esse conflito e a essa preocupação dos líderes políticos com a questão da fiscalização, da inspeção, da regularização dos empreendimentos, do produto estar apto, não apto, do estar regular, de ser clandestino. Aqui aconteceu de uma maneira mais simples, porque desde o início, a gente preocupou em desmistificar o papel do serviço de inspeção municipal, o serviço de vigilância sanitária. Lembrando que, ao mesmo tempo, são partes integrantes de todo o processo, inclusive para garantir o conceito de segurança alimentar. Nesse quesito, foram chamados, através também de reuniões, chamadas também de câmaras temáticas, vários atores da sociedade para que a gente pudesse participar e que eles todos participassem conosco nesse momento. Além disso tudo, através de todos os municípios, foi criada uma legislação única, aprovada pelas câmaras municipais, aprovados protocolos e, ao mesmo tempo, definindo, ou seja, diretorias, secretarias, divisões em todas as prefeituras, para que os funcionários das prefeituras pudessem nos ajudar na liderança desse processo de construção do serviço de inspeção municipal. Afinal de contas, sem essa participação direta dos próprios municípios, é impossível conceber um serviço de inspeção municipal sólido, através do qual inúmeros techs se empenham diariamente para que a efetividade aconteça e até mesmo de um modo orientativo, de um modo construtivo. E nessa perspectiva, dessa participação, os atores da nossa região aqui, a Associação Microrregional, também a MEP, através dos seus prefeitos e assembleia, houve uma deliberação para que pudesse colocar recurso financeiro à disposição do consórcio e à disposição também das agroindústrias, dos agricultores familiares, na perspectiva de regularizar através de projetos ou formatações que coubesse uma mão de obra técnica específica ou até mesmo de laboratórios para que pudesse esse processo ser garantido. Nessa deliberação foi muito importante porque houve um processo de compreensão mais rápido e até de resolutividade, uma vez que, às vezes, um pequeno empreendedor, um pequeno agricultor, ele tinha, às vezes, uma dificuldade, de fato, em compreender o processo e até mesmo de arcar financeiramente, às vezes, numa atividade que, de uma maneira ainda pouco rentável, de muita subsistência, sem conseguir perceber essa viabilidade do mercado externo, do mercado além daquele cotidiano dele, de onde a comunidade, onde ele está inserido. Nesse processo, nós participamos, na verdade, já no ano passado, 2019, nós assinamos junto ao IMA um convênio onde a gente pudesse estabelecer essa parceria, onde pudéssemos estabelecer com a equipe técnica do próprio consórcio, a partir de auditorias orientativas do próprio IMA, para que a gente pudesse ter um serviço qualificado, um serviço à altura da exigência dos próprios órgãos, como o IMA. Já este ano de 2020, nós fomos dentro de um programa do Mapa, onde participaram, se eu não me recordo, exatamente 55 consórcios, 38 selecionados, por meio de entrevistas, e 12 aprovados de modo final, para que pudesse participar de um projeto piloto do Mapa, onde se coloca em pauta as adequações, as orientações para o SISB, dos produtos de origem animal também, ou seja, já no patamar de sair do próprio território do Estado para os produtos de origem animal. Hoje, na nossa região, nós temos 38 agroindústrias aptas a essa comercialização, nós temos 62 agroindústrias em processo de orientação, de adequação, junto à nossa equipe técnica do consórcio. Além disso, também, junto à equipe do consórcio, esse trabalho orientativo, ele é um trabalho onde o consórcio atua de maneira proativa. A nossa equipe vai até nas propriedades sempre, e quando ela não vai, a prefeitura, através do seu coordenador, também pode acionar ao mesmo produtor, através dos protocolos, das portarias, das normas e instruções, desde o site do consórcio, através também dos links do próprio portal de transparência das prefeituras, e dos procedimentos que são treinados assim, os coordenadores de cada município, para que a gente possa ter uma linguagem mais uniforme, para que possa ter um serviço mais eficiente, ou que seja também mais esclarecedor. Porque, imagina, um agricultor, um pequeno agricultor, lá numa comunidade rural, às vezes distante da sede do município, do qual ele tem um modelo muito tradicional de se fazer o queijo, e, às vezes, os técnicos sejam e deparam com situações que falam assim, olha, o seu modelo para essa produção deve ser mudado. Esse modelo não é tão adequado, ele não garante a qualidade do produto do ponto de vista para quem consumir se sinta seguro. É um choque para esse indivíduo, para esse produtor, para esse pecuarista. Nesse momento, a equipe, com toda a cautela, respeitando esse modo cultural, esse modo de saber desse agricultor, desse pecuarista, vai restabelecendo uma conexão, uma relação de confiança, para que possa cumprir as exigências legais e mostrar que esse modo a ser compreendido, ele agrega valor, altera o custo do produto, entrega um produto de maior valor ao mercado e, ao mesmo tempo, exime essa pessoa e elimina as possibilidades, alguns riscos, até a conduta inadequada que ele aprendeu pela própria história, com seus pais, com seus avós, com gerações anteriores. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque esse modo de saber, esse aspecto cultural, é que diferencia muitos dos produtos e, de maneira muito particular, o queijo Minas artesanal. E, se a gente observar isso, isso é tão claro quanto, em cada região do nosso estado, nós temos particularidades e observa o quanto que o sabor dos nossos queijos são marcantes do seu território, da sua região. Então, esse modo de saber e entender esse aspecto cultural, é muito importante dentro do serviço de expensão municipal. Assim, também, ele vai fazendo com que o produtor ele compreenda de uma maneira profissionalizada o aperfeiçoamento do seu modo de saber. Ou seja, o seu modo de saber não será afetado de maneira nenhuma. Talvez, a sua rotina de utilizar o próprio leite, a própria massa, a forma, o local, são essas coisas que vão fazendo um ajuste para que tenha um produto de qualidade. E, nesse entendimento, eu confesso que é um grande desafio. E esse desafio, ele não se faz apenas pelo agricultor, pelo pecuarista, por esse agricultor familiar. Ele se faz, também, no entendimento dos órgãos de controle para que se tenha um tempo, uma compreensão para que isso aconteça ao longo do tempo. às vezes, quando encontramos um produto à prateleira, nós não conseguimos, de maneira, às vezes, tão clara e objetiva, de maneira curta, passar esse modo de saber, passar essas particularidades, essa história. E o queijo Minas Artesanal e o Entre Serras da Piedade ao Caraça é uma construção coletiva nesse intuito de não se vender somente o produto, de perceber que a sua história é parte do produto e que esse queijo, ele é um queijo altamente transformador dos sabores de Minas Gerais, dos sabores da nossa região. Olha quantos pratos, nós que estamos numa região histórica, nós que estamos numa região que fala do turismo, com grandes belezas relevantes do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista natural, para ressaltar esse ingrediente, essa matéria-prima para a gastronomia. Então, quando a gente vai colocando todos esses aspectos, tanto aos líderes, tanto aos todos os setores da sociedade, vai aumentando a capacidade de compreensão do próprio indivíduo por uma visão nova a ser mostrada. O consórcio, ele se preocupa muito nessa perspectiva, porque ele é a solução da administração pública do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista da economicidade e do ponto de vista de ressaltar e compartilhar práticas administrativas. Por quê? Além de ser uma união de vários municípios, através da formalização dos seus líderes, ela também é uma estrutura colocada à disposição com especialistas para o segmento na atuação. Nesse momento, no segmento do serviço de inspeção, eu diria que outros especialistas, quando se tratar de compras públicas, quando nós vamos tratar também de serviços especializados, por exemplo, de iluminação pública e vários outros setores da sociedade. Ou seja, o consórcio, ele aglutina. Ele aglutina a capacidade técnica e interrupção com os atores da sociedade e muito bem colocado pelo Rodrigo. Com uma forte relevância de imparcialidade. Porque, nessa diretriz, onde vários atores, onde várias pessoas participam, se consolida, de fato, o trabalho técnico. Se consolida a expertise do cumprimento da legalidade dos normativos para que esse produto seja completamente adequado àquele cidadão que vai comprar, que vai adquirir esse produto. Ao mesmo tempo, quando a gente demonstra que, do ponto de vista da segurança alimentar, que ela deve ser atendida, que ela é uma condição de um produto de qualidade, de tranquilidade de quem consome, ela é a imagem de quem produz. Nesse momento, o que a gente garante? A gente garante a própria idoneidade do produto que o próprio produtor está fazendo nesse momento com o seu modo de saber. Ou seja, são maneiras simples de serem pensadas, mas, ao mesmo tempo, com uma certa complexidade, quando você tem um número de normativos, um número excessivo de cumprimentos, de regimentos e que é colocado diante de um produtor. Quando você tem um médio produtor, uma agroindústria maior, onde ela tem um corpo técnico, onde ela tem diretrizes e pessoas que podem acompanhar, nós temos uma outra visão. Mas, quando a gente se trata do pequeno produtor, de fomentar essa economia criativa, de se fomentar esse modo de saber da relevância cultural, da relevância do entendimento das raízes, é muito importante essa sutileza, essa sensibilidade. E essa sensibilidade é algo que a gente busca sempre nos entendimentos dos órgãos de controle. Não é descumprir as normas, mas é buscar adequações. E quando a gente observou, há poucos dias, o decreto do governo do Estado, ele demonstra essa evolução, ele demonstra essa oportunidade do fomento da atividade da agroindústria, da atividade pecuarista, do agricultor, da questão do turismo, do desenvolvimento, da geração do emprego, da geração de renda. E, cada vez mais, esse mercado, inclusive agora, pós-pandemia, ele vai a um mercado de sensibilidade, a um mercado onde a peculiaridade, onde a questão humana vai ser cada vez mais colocada. Então, os produtos artesanais, aqueles que têm um modo de fazer, que têm um preservar os cuidados, esse produto vai se diferenciar cada vez mais no mercado. Eu confesso que todos os agricultores aqui da nossa região que estão produzindo queijo hoje, eles não vendem mais porque eles não têm mais o que entregar. Se eles tivessem mais produto à mesa, eles estariam vendendo. Nós não temos hoje problema com relação à demanda. Eu produzo, mas o preço está baixo porque eu não consigo fazer entrega. Muito pelo contrário. O valor a ser entregue, o cidadão não pergunta quanto é. Hoje o mercado deseja esse produto sem perguntar o preço. Mas por quê? Porque automaticamente há uma confiança nessa relação das questões de segurança alimentar. E até mesmo observar também a questão da soberania, ou seja, dessa autonomia que se tem do modo de produzir, de como produzir, de como entregar o produto. Depois, observar também essas questões mercadológicas hoje, de quais são os canais, os meios. Olha o quanto os meios de comunicação, a tecnologia hoje, faz com que um produto comercializado aqui, produzido aqui, por exemplo, em Santa Bárbara, pode chegar ao trilhão mineiro a qualquer estado do nosso país. Então, nesse momento, a ampliação, a amplitude, o fomento do mercado com essas capacidades regulatórias, com essas mudanças, com esses incrementos dos órgãos responsáveis, sejam os órgãos estaduais, federais ou municipais, não há que se falar, não há risco a correr de quem se produz produtos de qualidade, de que tem história, de que tem um modo específico e que preserva toda essa originalidade, que é os aspectos também sustentáveis, onde o quesito da sustentabilidade, onde os aspectos ambientais também estão sendo colocados. Porque quando a gente tem um pequeno agricultor numa pequena comunidade, nós olhamos para o aspecto da sustentabilidade da questão ambiental. Há a questão sanitária? Sim, há a questão sanitária. Mas quantos outros fatores que envolvem diretamente a qualidade de vida do cidadão, da nossa qualidade de vida, que está sendo colocada nesse momento? Então, eu confesso que o consórcio público, ele é uma das mais importantes ferramentas e instrumentos de gestão de política pública de qualquer organização desse nosso país. O consórcio público, ele consegue atuar em qualquer diretriz, quaisquer que sejam. Os líderes dessa região, desse consórcio, conseguem fomentar, desde tecnologia, eficiência energética, de qualquer aspecto, a qualquer modo de saber, que é, nesse caso, que nós estamos tratando aqui, que é do queijo, desse modo de saber, dessa cultura mais magnífica, que é um importante bem material, patrimônio do nosso Estado e patrimônio do nosso país. Então, para finalizar as minhas palavras, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, debatendo, conversando e participando do importante ferramento e instrumento de gestão que o Estado está nos oferecendo através dos seus colaboradores, através da Secretaria de Agricultura e, nesse momento, de maneira muito especial ao nosso superintendente, ao João Albanese. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês.